Música Os internautas do Portal Kinari tiveram a oportunidade de votar através de enquete aberta no site sobre a manifestação de evangélicos que estão desde a última sexta-feira na Praça Fontenelle de Castro. Hoje, ao declarar encerrada e a avaliar a enquete, o editor do site constatou que 58,3% da população votou contra a manifestação religiosa. A pergunta que o site fazia era a seguinte, você concorda que evangélicos façam protesto contra a festa carnavalesca? 58% disseram que não, vivemos em um país democrático e precisamos respeitar as opiniões. Já 41% disseram que sim, quem é servo de Deus deve protestar contra as coisas do mundo. O resultado foi divulgado pela direção do Portal Kinari e encontra-se na nossa página na internet. O procurador jurídico do município de Senador Guilmar Gilson Pescador, juntamente com o prefeito James Gomes, estudo a possibilidade jurídica da mudança de nome da cidade de Senador Guilmar para Kinari. O editorial do jornal Kinari Notícias conclama os munícipes para participar de uma audiência pública que ainda não tem data nem hora marcada. O editor do jornal pede que as cores e siglas partidárias sejam esquecidas neste momento de debate. O nome Kinari possui raízes históricas e culturais e acredita-se que é o mais aceito pela comunidade. Mas depois de uma decisão política na década de 90, o nome passou a ser Senador Guilmar, em homenagem ao senador que elevou as inúmeras vidas à categoria de município. A ação Cine Kinari, que é desenvolvida pela Associação Comunitária, recebeu, na tarde da última terça-feira, inúmeros DVDs e material de apoio para o desenvolvimento do Cine Kinari. Em carta enviada ao Cine, o secretário de Cultura do Estado da Bahia relembra os 100 anos do audiovisual baiano e disponibiliza livros, calendário, uma coleção de 4 DVDs, com o título Memória, em segundo, e 12 DVDs em homenagem ao centenário do cinema baiano. Legenda Adriana Zanotto